Os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente, a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. Mil pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, diz se sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Y. O levantamento ouviu 23 mil pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem também muita desinformação. Tem informações muito contrárias o tempo inteiro e aí todo mundo fica muito perdido, aí fica um lugar muito sozinho. É um lugar de você não saber em que grupo você pertence, em que grupo você não pertence e aonde está o certo ou o errado. Então fica, tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43% e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16% e poloneses, 23%. No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa, na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos. Inclusive, gente, escrever diário é uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve, não pode ser do computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas edições. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente vê, tem formiguinha, tem vida. Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida? Isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho.